Ô gente, o que que tá pegando? O seguidor do canal, do canal aqui do YouTube, tá fazendo uma rifa de um drone, aí eu tô divulgando aqui o link do canal dele, tá nos comentários, aí respondendo o outro rapaz que me perguntou se eu tenho algum drone, qual drone que é o meu? Se eu tivesse um drone, quando eu terminasse de trabalhar durante o dia, eu não ia querer nem olhar pra cara do drone, é por isso que eu não tenho drone, que eu fico o dia inteiro mexendo no drone, com drones, é tarde, é noite, eu quero é cachaça, inclusive eu falei que vou fazer o desafio de 100 drones, aqui olha, hoje tava marcado 15 pra eu arrumar, viu? Eu tô até agora tentando resolver um problema de uma afiação de umas câmeras, que péssima ideia que eu tive de arrumar a câmera, as câmeras só funcionam em 2.4G, minha internet é 5G, e o pior que o bocó aqui tinha uma internet que era comum, e mudou pra outra rápida fibra, mas eu vou fazê-las funcionarem, Ah, eu vou, ah, eu vou sim, mas o cara tá rifando um drone lá, tá? Entrem aí no link, e quem tiver interesse, entra na rifa do cara lá, falou, partiu, fui!